Eu te disse que eu era inocente para ir e não era esse homem que dizias ser Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs algo tão Eu te disse que te amava e tu sem noção Eu fui chamado por dançar a tua canção Me importei e me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Viste o meu mundo e tu fiz para ver Se fosse um sorriso em ti já estava bom Deu o telefone e marquinhas o pin Dei-te mil motivos para confiares em mim Mas nada disso foi suficiente para ti Agora não me toca Quero saber de beijos Quero saber de abraços Não me toca Quero saber do teu Então agora não me toca Quero saber se faço bem Não me toca Quero saber se faço mal Não me toca Para ti sou sempre o vilão Só é na vez Um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo.